Tu quer ver o meu grupo a sério? Fica calmo vai ser o primeiro Tenta barra com tudo na mente Daqui a pouco vai nos chamar feiteceiro Ninguém fraco fica lá em terceiro E ficamos com a chave do império Nesse game nós somos guerreiros Sinto bloco que tá vindo com garra Só levamos a bitch com o pero Então ninguém nós somos o primeiro Nesse game nós somos guerreiros Sinto bloco que tá vindo com garra Tanto em venga só num dia Volta e mata deixa a chama Ninguém assustado com flor da minha gangue Cuidado da mata lição Loucos, loucos, quem, quem, quem Loucos, loucos, ta mata lição Tanto em venga só num dia Volta e mata deixa a chama Ninguém assustado com flor da minha gangue Cuidado da mata lição Louco na face do reras parecemos feras Mas da faca muita dana só malone tipo golf Esses niggas querem money Tô com bot muito foco Tô com panda muito drive Esses niggas querem fogo no meu flow Até o neru dança mais que o scroll Sente soma flow Pusse niggas tá no cu, são cocô Quero fama, quero money, quero bro Mona Lisa tá num blake Curtindo a calça cardiana Face, sentei meu cabelo Sobre meus defeus Vou conseguir se esquecer dos meus Pauso com muito, mas conheço os meus Pauso com muito, mas conheço os meus Sei que cada vez que eu passo Eles me olham de cima pra baixo Sentem minha drip Mesmo sem cachê no bolso Nunca me falta beisin Só sempre assim No meio de emboas bem numas Tem sempre um afim É sempre assim Minha life tá numa Vou continuar assim Drip tá clean Drive o de boche, tua gangue na posse Fumo, sou um coche, não tais no monwork Todos os soja, sou cachê black Eu tô parado, mas sempre subindo Escada rolante, putuzão num brinco Quero umas notas, só sejam de cinco Só vou parar quando o osso é rich Só vou parar quando o osso é rico Sou pato reras que pisam nas shills e da velha Quero umas notas na conta da velha Não piso na teia dos reras Rap é correndo na fé Bato no rabo da bela Se lero que nem San André Niggas ainda na pera Fuck pra Billy que ainda me espera Quero umas notas alheias Tá tudo bem nasce num dia Vou te matar de chajão Niggas assustado com flor da minha gangue Cuidado tá matando a lição Loucos, loucos Que, 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 que Loucos, blocos Tá matando a lição Tá tudo bem nasce num dia Vou te matar de chajão Niggas assustado com flor da minha gangue Cuidado tá matando a lição Loucos, loucos Que, 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 que Loucos, blocos Tá matando a lição Fucking, ah não brinca Que a tropa que frita vai ter que pagar Eu sei que não vamos aguentar Minha tropa tá sempre a matar Os niggas já querem reirar Mãe, eu vou te orgulhar Vou te dar uma casa e um carro O Francisco do meu lado a dizer Mas se eu tenho cuidado Que as niggas que fingem tá do nosso lado Então preste niggas mas não tamo errado Não querem mover lá no sky E ainda aperta um rabo E aí Tu quer ver o meu grupo a sério Fica calmo vai ser o primeiro Tanta barra o conteúdo na mente Daqui a pouco vai nos chamar feiteceiro Niggas e fraco ficando em terceiro E ficamos com a chave do império Nesse game nós somos guerreiros Sinto o bloco que tava com garra Só levamos a bitch com pero Então niggas nós somos o primeiro Nesse game nós somos guerreiros Sinto o bloco que tava com garra Tanto vengas ou num dia Vou te matar de chajão Nigga assustado com flor da minha gang Cuidado tá matando a lição Blocos, blocos Quem, 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 quem Blocos, blocos Tá matando a lição Tanto vengas ou num dia Vou te matar de chajão Nigga assustado com flor da minha gang Cuidado tá matando a lição Tanto na minha gang do lugar Tanto na minha gang da minha gang Tanto na minha gang da minha gang Tanto na minha gang do lugar Tanto na minha gang like E aí By